da BMW Conversível. Coloca no ar aí, por favor. Em vídeo, as autoridades acreditam que se ouve a voz de Anderson, enquanto o Nego Di deboche dos clientes. Bobinho dos guri. Ninguém mandou comprar televisão, ninguém mandou comprar ar-condicionado, bateu. Os guri não querem nem saber. Entupimento de mil. Bateu os ar! Olha os ar chegando, ó. O ar, rarefeito, ele... Tá chegando os ar, não. Tá chegando, não incomode. E a TV chegou já, ó. Chegou a TV aqui, ó. TV branca. E aí, Gabi Dias, pra quem ainda defende, porque houve uma mudança muito brusca, né, nas redes sociais. A grande maioria que defendia o Nego Di, hoje já tá com os pés, as plantas dos pés no chão, e sabe que, realmente, né, se cometeu crime, eu tenho certeza que a grande maioria é pela lei, é pela justiça. Então, assim, não tem esse negócio de lutou contra o sistema, né, criticou duramente o governo estadual, o governo federal, e agora está pagando. Cadê a liberdade? Esse negócio de liberdade aí, é... A liberdade é nossa, que estamos aqui, ó, mostrando que, né, durante... A gente sabe muito bem como que tem a questão da ideologia partidária. Mas, é... Esse vídeo e outros vídeos foram fundamentais para que a justiça deferisse o pedido de prisão preventiva, tanto do Nego Di, como do sócio dele, ou ex-sócio dele, o Anderson Bonetti. Agora, eu... Uma fonte minha... E aí vem o X da questão. Esse é o vigarista. Esse é o pilantraço, né, Anderson Bonetti. Uma fonte minha, Gabi Dias, diz que tanto a Polícia Civil como o Ministério Público podem enquadrar Anderson Bonetti e Nego Di por outros crimes. Tem a questão da falsificação do documento do PIX, né, a doação para enchente, mas não é só isso não, tá? Porque a grande dúvida, e a polícia está investigando isso a fundo, juntamente com o Ministério Público, só os dois participaram desse rolo todo, é? Será que só os dois? Não teve participação de mais gente, né, Gabi Dias? Inclusive, pode... Pode falar, Gabi. Desculpa, perdão, a gente já se interrompendo aqui. É muita informação chegando, tu vai pensando, eu vou pensando daqui. Mas, na verdade, o que eles vão investigar nesse segundo momento, agora também, é a lavagem de dinheiro. Porque na conta, né, da Tadizoeira, lembrando que empresa que ficou no ar apenas quatro meses, porque eles já tiveram que sair do ar por um pedido judicial, né, porque eles estavam vendo que não estava funcionando, não estava entregando. Então, a Tadizoeira, ela já vem sendo investigada pela lavagem de dinheiro. Porque durante esse tempo, eles movimentaram cinco milhões de reais, mas esses cinco milhões não ficaram dentro dessa conta. Eles foram levados para outros lugares. E aí, o delegado Sodré estava explicando na manhã de hoje o que acontece. Esse dinheiro, se ele foi enviado para outras pessoas, ou se, por exemplo, na época desse processo, nessa operação em que o Anderson Show também estava envolvido, eles lavaram o dinheiro com criptomoeda. Então, eles estão investigando se o dinheiro foi enviado para outras contas, se também é considerado lavagem de dinheiro, ou se eles usaram para uso próprio. Se eles usaram para uso próprio, é apenas telonato. Se eles lavaram esse dinheiro, se eles mandaram para outros lugares, aí eles vão responder por um segundo crime. Lavagem de dinheiro e também, se for comprovada a participação de mais gente, pode rolar aí uma formação de quadrilha. Aí, essa é a questão que eu queria chegar. Pode rolar uma formação de quadrilha, se a polícia conseguir aí provas da participação de mais gente nesse esquema, além do Nego Di, além do Anderson Bonetti, outras pessoas teriam não lucrado dinheiro, muito dinheiro com isso, mas teriam participado também aí nesse esquema todo. E pode, repito, pode rolar uma formação de quadrilha. Até porque, nos áudios, nos vídeos, há ameaças contra pessoas que foram vítimas da loja Tadizoeira, da suposta loja virtual, que aquilo lá era uma arapuca, né? Uma arapuca. Eu estou lendo muita gente dizendo o seguinte, viu, Gabi Dias? Ah, mas quando a esmola é demais, o santo desconfia. Sim, mas o estelonato, ele começa a partir disso. Ele incita na vítima, ele aguça na vítima, uma oportunidade de negócio, né? Isso não só no golpe do Nego Di, no golpe do Anderson Bonetti, o golpe do pacote, o golpe do cheque sem fundo, do bilhete premiado. Os estelionatários, em geral, eles, quando eles vão praticar o golpe, eles, de certa forma, eles incitam na vítima, eles aguçam na vítima uma oportunidade legal, não de levar vantagem, mas olha, eu vou comprar um aparelho de ar-condicionado que custa dois mil reais por novecentos reais, olha que bacana! Pô, e a pessoa acredita! Então, assim, tem muita gente falando, ah, mas as vítimas, muito ingênuas. Gente, vítima é vítima e ponto final. As vítimas não tiveram culpa. Todas as pessoas que acreditaram nessa picaretagem aí da loja Tadizoeira do Nego Di, né, e também do Anderson Bonetti, se é que não tem mais gente no meio desse rolo todo, todas as vítimas foram na ingenuidade, sim. Inclusive, teve aquele caso que a gente mostrou, né, da vítima que comprou 33 aparelhos de ar-condicionado, porque ela ia comprar num preço mais baixo, depois ela revenderia pra bancar o tratamento de saúde, né, Gabi Dias? Isso, ele iria bancar um tratamento de saúde, acabou não pagando, inclusive entrou em depressão, porque perdeu esse dinheiro. Teve uma outra vítima que a gente também entrevistou, que ele vendeu o carro, né, pra não ter que fazer um financiamento pra comprar um novo carro, com esse dinheiro do carro que ele tinha vendido, ele iria, tinha comprado os ar-condicionados, então ficou com prejuízo enorme, ficou sem o ar, ficou sem o carro. Então, quer dizer, né, claro, essas pessoas são vítimas, mas é importante a gente fazer esse alerta aqui, pra você que nos acompanha nesse momento, de que isso não existe. Não existe pagar metade, um terço do preço, do que na verdade é um aparelho, pra você revender e conseguir fazer um bom dinheiro com isso, né, foi isso que as pessoas mais viram. É difícil uma pessoa que comprou só um ar-condicionado, comprou só uma televisão pra uso próprio. As pessoas viram nisso uma oportunidade de ganhar mais dinheiro em cima. Sempre desconfia. A gente entende que pessoas, influencers nesse nível, né, tentam pela ostentação, e são pessoas que de fato, né, o Nego Di começou de baixo, ele começou de baixo, muita gente me disse, olha, eu já conhecia ele não só da internet, ele era do mesmo bairro que eu, ele era de um amigo, amigo de um amigo meu, então quer dizer, viram ele crescer, né, e adquirir grandes coisas, por isso essa ostentação, essa ostentação com carros que valem, né, meio milhão de reais, ostentação com diversas casas, e as pessoas pensam, bah, eu também consigo chegar lá, e eu vou começando assim, ele tá me ajudando, eu vou indo. Sempre desconfia desse tipo de oferta, que parece estranha, e muitas vezes realmente é. É o ditado velho, né, mais sábio, quando a esmola é demais, o santo desconfia, tem que, e já adianto, tem mais novidade vindo por aí, mas, Motto, como é que você sabe? Fonte, né, a gente tem fonte, eu tenho fonte, Gabi Dias...